Meus amores, então para esta aula de Geografia, a nossa aula extra da qual vocês apenas realizam algumas atividades propostas, porque todo o conteúdo que nós já trabalhamos na nossa aula virtual, nós iremos concluir os exercícios da páginas 65 e 66. O que está referindo a estes exercícios? Lembram que na nossa aula passada, nós fizemos lá no livro didático, nas páginas 8 e 9, sobre as cidades conurbadas. O que são as cidades conurbadas, professora? Vamos recapitular. São as cidades que elas vão crescendo, vão se desenvolvendo e acabam se fundindo, se misturando. Então, uma cidade grande próxima, outra cidade menor, uma próxima outra, vão se desenvolvendo e acabam se encontrando. Então, estas são as cidades conurbadas. Vimos também sobre as metrópoles. Então, a função, o papel das metrópoles, a importância das metrópoles. E neste exercício da página 65, iremos trabalhar justamente as metrópoles. Por quê? Porque lá na página 8 e na página 9, nós tínhamos do nosso livro didático o Mata do Brasil, as regiões e as capitais de cada estado. Dentro das capitais, nós tínhamos as metrópoles. Lembrem-se, lembrem-se, e a quantidade de cidades que fazia parte desta metrópole. Então, a conurbação de cada estado. Agora, no exercício 4, vocês irão recapitular, voltar lá no livro didático, observar o mapa e escrever na cruzadinha os nomes das metrópoles brasileiras. Então, os nomes de cada capital que está pedindo aí. Vocês têm o desenho do mapa, de tamanho B menor, o estado que está pedindo e a capital de cada estado. Certo? Se tiverem dúvida, procurem lá no livro didático. Se não quiserem, quiserem responder, fiquem à vontade, se lembrem. Ok? No exercício 5, vocês irão escrever a letra do alfabeto anterior, a que se aparece em cada quadrinho. E encontre a resposta para as perguntas que seguem. Então, vocês têm aí as letras em vermelho. O que vocês irão fazer? Como é chamada a concentração de pessoas na área urbana do município? Então, por exemplo, a letra V, qual é a letra que vem antes do V? Você vai colocar ali. Qual é a letra que vem antes do S? Você vai escrever. E você irá formar a palavra secreta que está pedindo. Certo? Lá no exercício B. Como é denominado o estado, o estudo do crescimento da cidade, que passa a ocupar cada vez mais o espaço do município, expandindo-se para a periferia? Então, é o crescimento da... Você irá pensar... Lembra que nós falamos isso na nossa aula? Normalmente, novamente, você irá formar a palavra, utilizando sempre a palavra anterior, a letra anterior, perdão, a letra anterior do alfabeto, que está escrito ali em cima. Então, as letras estão em rosa agora. Qual é a letra que vem antes de N? Você irá colocar. E assim por diante. E irá formar a palavra que está se referindo ao crescimento da... Você irá descobrir a palavra. Temos o enigma, que é bem tranquilo para resolver também. Você irá descobrir a palavra. E o último exercício, vocês irão, através de colagem, de desenho, vocês irão utilizar a imaginação de vocês, certo? Pode usar barbante, pode usar pintura, pode usar papel. Fiquem à vontade. Vocês irão montar um município, uma área não urbanizada e outro município. Está vendo ali o exemplo. Agora, vocês irão formar no segundo retângulo, esta mesma estrutura, só que um pouco mais próxima. Significando o quê? Que a área não urbanizada, que as árvores, a mata, os rios, não sei. O rio permanece. A mata foi diminuindo e as cidades foram se encontrando, certo? E o último, você irá representar uma cidade já encontrada com a outra. Pode ter um rio que passa próximo? Pode, faça uma pontinha. Uma pontezinha, que aí você irá dar acesso às duas cidades. Mas aqui, o que eu quero explicar para vocês? Que o último desenho será exatamente a conurbação que você criou. Professora, posso inventar a cidade? Fique à vontade, certo? Eu quero um trabalho bem feito, eu não quero colar, eu quero só desenhar. Fique à vontade também, utilize a imaginação. Então, primeira, uma cidade, um espaço não urbanizado, pode ser uma mata, pode ter um rio, certo? Outra cidade. No segundo quadrinho, um retângulo no meio, você irá fazer este mesmo desenho, porém, com menos área não urbanizada. Significa o quê? As cidades quase se encontrando. E, por último, o mesmo desenho, as mesmas duas cidades, porém, conurbadas. O que quer dizer isso? Que elas se encontraram, se fundiram. Certo? É um conteúdo bem tranquilo, que nós já estudamos na nossa aula virtual. Vocês podem resolver com bastante calma, com bastante tranquilidade. E, se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Ah, e eu quero ver atividades do trabalho bem bonitos, tá bom? Tchau. Tchau.